Bom, estou aqui hoje em frente à casa da sede. Vou mostrar para vocês um pouquinho da fazenda, como é que está agora. Vou tentar começar lá da casa onde eu nasci. Não, não nasci ali não, nasci em outro lugar, mas eu morei a minha infância toda ali. Ali é a casa que Vavá morava, lá é a casa onde a gente morava. Ali antigamente existia o currão. Aqui é a lateral da casa. O vovô ficava sempre nessas janelas aqui, ó, limpando a garganta. Lá, a ponte, onde a gente tomava banho que o rio não existe mais. Aquela caixa d'água tem água? Tem. Ué, mas vem de onde aquela água? Porra! Fala, pô, Caú. É. Bom, agora vamos dar a volta aqui na casa. Aquele pé de árvore que vocês estão vendo foi o Guinho que plantou, ó. E ali a gente está enterrado em meio avô. Vamos lá ver o túmulo direito. Vou lá buscar. Bom, meu avô está enterrado aqui, ó, pra vocês verem como é que está aí, ó. Deixa eu sair das frentes. Vamos ver a casa como é que está. Ó, a casa está aqui, tem luz, tem tudo. Será que tem água na casa, meu senhor? Tem água na casa, meu senhor? Vamos ver aqui. Ai, mas como eu brinquei aqui nessa área já, hein? Brincava aqui demais, ó. Vocês matem a saudade, ó. Olha o tanque aí. Ei, preto, você lavava roupa demais aqui, hein? Ai, ai. Vamos entrar dentro de casa, ver como é que está a casa. Banheiro. Ué, tá beleza. Agora vamos ver a cozinha. Vamos ver a lateral aqui. Tá? O tanque, a pia. Não, uma piazinha. Aqui a cozinha. O fogão, que a Marita cozinhava. Pia, vamos ver se tem água. Puxa vida, né, que tem água mesmo. É pra nós vir com o trabalho e ficar tudo aqui no sítio. É. Vai lavar as mãos. Geladeira com a cervejinha gelada. É, lembra que a gente se reunia ao redor dessa mesa toda noite, ficava jantando e conversando fiado? Era aqui, galera, que a gente ficava. Que era a dispensa. Ó, Bé, aqui era a dispensa. Esse quarto aqui era a dispensa. É. Sala. Aqui, ó. Nesse lado tinha uma estante com rádio. Quarto dos homens. Quarto das meninas. Quarto das meninas. Lembra, Petra, que você ficava aqui? Gói, moça. Todo mundo aqui nesse quartinho. Ó, o quarto do tio Furinga. Furinga. Furinga também é fogo. Ó, o quarto do tio Furinga tá arrumadinho, ó. Pra quando ele chegar da rua a cama dele tá pronta. Tá vendo o quarto do tio Furinga, velho? Pera aí. A sala onde a gente assistiu o frutazão toda tarde de sábado. Aí, ó. Tem televisão. E vamos ver o quarto do vovô. Tem TV? Tem aí. Parabólico tudo. Funciona, hein? Funciona. Agora vamos ver aqui o quarto do vovô. A cama do vovô que tem mais de 200 anos. O guarda-roupa que eu não sei se era aquele ainda. O cofre onde ele guardava os dólares. Tá vendo? O rifo dele que só sobrou a carcaça. Tem ainda aqui guardado aqueles 200 litros de Biotônico Fontoura? Os Biotônico Fontoura não tem mais, ó. Só sobrou o casaco. Tem mais nada aqui. O vovô ficava nessa janela só limpando a garganta. Olha a visão que meu avô tinha quando ele ficava aqui nessa janela, ó. Ele ficava aqui na janela, bem assim, ó. Aí ele tem essa visão e tinha essa visão e essa visão do chão. Onde ele cuspia tudo. Ficava só cuspindo aqui, limpando a garganta. A cama do vovô tem um século. Essa cama aí, velho, hein? Essa cama aí tem história pra contar, hein? Mas é bonito, hein? Ó, vocês todos foram gerados aqui nessa cama, viu, galera? O colchão não é o mesmo. O colchão era de mola. Mas é bonito. Ó o gás aí, ó. Aí, ó. Como é que era antigamente, ó. Eu que eu falei inteligente, ó. O gás era ligado ali. Ali que tinha um ponto de gás. Tá vendo, ó? Não tinha luz elétrica. Quando não tinha luz elétrica, ó. Cadê bem? Não tem mais gás. Aqui já tiraram o gás daqui, ó. Ah, ficou só ali. Aqui tinha outro ponto de gás tirado também. Bom, deu pra ver a casa aí, né? Tá beleza ainda. Dá pra bora aqui. Agora vamos sair fora aqui. Guilherme fez um desenho aqui uma vez, ó. Ainda tem as marcas, ó. Quando passou o carro, agora cobriu. Tá ali no senhor com o carro dele, candidato a vereador e vambora. Tchau. Tchau.